Olá galerinha do YouTube quem fala que é o Megaton X cara é só um Megatonzão você vai fazer o que logo de cara aí mano vai meter o dedo no like quebrar o dedo no like aí galerinha apertar no sininho e também se inscrever no canal que não foi inscrito cara vamos bater essa meta aí de 500 inscritos aí por enquanto galera então me ajuda aí chama seus amigos seus colegas sua mãe sua pai seu avô para se inscrever no meu canal galera galera vamos aí agora uma batalha épica entre os meus inscritos que é o coquinho e o ban galera roda aí cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.